Vocês se lembram que Doutor Dallagnol, outro dia, estava pedindo o PIX, a chuva de PIX. Até se comparou a Moisés. Dizia, não estou me comparando, mas estava se comparando. A Moisés. A perseguição aos hebreus. E aí, ele resolveu transformar a chuva de Maná numa chuva de PIX, pedindo dinheiro, se dizendo perseguido. Mas, aí, parece que a coisa está bem para o lado dele. Por que eu estou falando isso? Vai. O ex-deputado Doutor Dallagnol deixou o Brasil nessa semana e está a caminho dos Estados Unidos, onde deve participar de eventos particulares. Nas redes sociais, o ex-procurador fez um registro ao embarcar em um voo rumo à cidade de Chicago. A princípio, trata-se de uma viagem com volta marcada, apenas para palestrar em um evento cristão do Acton Institute, no qual falará sobre libertades. Os seguidores chegaram a brincar que Doutor Doutor estaria fugindo. eu não sei se ele está fugindo parece que ele vai participar de um evento de uma igreja cristã mas ele aparece todo sorridente exibindo dois passaportes também a igreja de origem iria pagar todas as despesas mas a gente vê que é alguém que tem uma vida aventurosa essa gente nunca fica numa situação difícil que bom pra ele que bom pra ele porque ele realmente estava no lugar errado e finalmente a institucionalidade percebeu isso agora, há investigações em curso que dizem respeito a ações que foram tomadas na 13ª Vara Federal de Curitiba quando o titular era Sérgio Moro em associação com o Ministério Público e com a Lava Jato e passam por Deltan mas eu acredito que ele vai voltar ao Brasil o Marco Feliciano falou que ele deveria fugir porque aqui ele está sendo muito perseguido e olha só a Gabriela Hart saiu mesmo da 13ª Vara Federal de Curitiba Sim, a 13ª Vara Federal de Curitiba responsável pelos processos de Operação Lava Jato em primeira instância no Paraná tem um novo juiz informou hoje o Tribunal Regional Federal da 4ª Região o novo magistrado responsável será Fábio Nunes de Martino que ocupava até a semana passada a 1ª Vara Federal de Ponta Grossa também no Paraná a mudança se deu em razão das trocas na magistratura Hart vai assumir um gabinete na 3ª Turma Recursal do Paraná depois da saída de uma outra juíza a turma não tem relação com a Lava Jato e era desejo da Gabriela Hart sair da jurisdição da Lava Jato se afastar das controvérsias dessa investigação além de Martino o novo titular da 13ª Vara foi designado também pelo TRF-4 um novo juiz substituto Murilo Scremin-Chezaki perdão se eu tiver falado errado o sobrenome que é complicado que de origem ele era da 2ª Vara Federal de Cascavel esse TRF-4 realmente é muito surpreendente porque essa moça tinha pedido para ir para Santa Catarina não, para Santa Catarina você não vai ah não, porque alguém pediu primeiro não sei o que mas visivelmente tentando desvincular essas pessoas da 13ª Vara Federal de Curitiba veja essa 13ª Vara Federal de Curitiba de onde foi afastado o Eduardo Apio como ela se tornou instável de repente parece-me que algo de estranho se passa por ali e a Câmara cancelou a audiência do Tacla Duran, rapidinho a audiência pública com o advogado Rodrigo Tacla Duran prevista para essa segunda na Câmara dos Deputados foi cancelada ele seria ouvido na Comissão de Administração e Serviço Público sobre as denúncias que lançou contra a Operação Lava Jato o deputado Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais que apresentou o requerimento para ouvir Tacla Duran informou que a sessão precisou ser adiada porque a análise de documentos para a viagem não foi feita a tempo pelo governo da Espanha não há uma nova data para a sessão é, aí parece que um problema de lá é fundamental que o senhor Tacla Duran preste esse depoimento e que a gente saiba afinal de contas se é verdade o que ele diz ter que contamina e que vai à raiz dos malefícios prestados ao país pela Operação Lava Jato não sei se tem diz ter e é preciso que seja ouvido E aí